Hoje, quarta-feira, deveria ser mais um dia de sessão no plenário da Assembleia Legislativa aqui do Amazonas. Mas o local estava praticamente vazio. Dos 24 deputados da casa, apenas seis estavam presentes. A maioria está em Parintins, onde devem participar do festival folclórico e também do aniversário do governador Wilson Lima. A sessão na Assembleia Legislativa geralmente começa por volta das 9 horas da manhã. Mas até as 10 horas desta quarta-feira, apenas seis parlamentares tinham comparecido para o pequeno expediente. A situação ficou assim durante toda a manhã. Os poucos deputados presentes tiveram bastante tempo para usar a tribuna. Mas discursar para quem? O plenário estava completamente vazio. Sinésio Campos utilizou quase meia hora para defender assuntos de interesse da Zona Franca de Manaus. Sem plateia, também discursou a deputada doutora Maiara. A gente vai sair aqui do plenário, onde apenas seis deputados compareceram à sessão de hoje. A gente vai tentar ir até os gabinetes para saber se eles estão fazendo algum trabalho interno. Vamos lá? Os corredores também estavam vazios. Poucos servidores apareceram para trabalhar. Esse lado aqui fica a sala da presidência. O presidente hoje não está aqui. Está participando de reuniões fora, inclusive as comemorações em aniversário ao governador do estado. Em alguns gabinetes, apenas assessores, mas a maioria estava fechado. O deputado Serafim Correia passou por cirurgia e está de atestado médico. Wilker Barreto cumpre a agenda em Brasília. A assessoria do Álvaro Campelo informou que o deputado está participando de uma ação em Parintins. Outros deputados também estão no município, onde devem participar do festival folclórico e do aniversário do governador Wilson Lima, que cumpre a agenda na cidade. A nossa produção entrou em contato com a diretoria de comunicação da Assembleia Legislativa do Amazonas, mas até o fechamento desta edição não tivemos resposta. No site da Alian foi divulgada uma foto com os deputados, junto ao governador Wilson Lima, em Parintins. E lá em Parintins, o governador reinaugurou hoje o Bombódromo, que estava em reforma desde o dia 15 de junho. O Centro Cultural conta com um novo sistema de iluminação com lâmpadas de LED, que devem gerar aí uma economia de pelo menos 30%. Houve também alguns trabalhos de melhorias na estrutura do local, como pinturas das arquibancadas, fachada e também o piso da arena. Ainda falando em Parintins, a festa dos visitantes custará quase um milhão de reais aos cofres públicos. É isso mesmo, somente duas atrações nacionais. Anitta e o DJ Vintage vão levar 800 mil. O cancelamento do contrato ocorreu há menos de cinco dias do show da cantora em Parintins. No mesmo dia, o município assinou um novo documento, em que contrata Anitta e acrescenta mais uma atração à chamada Festa dos Visitantes, evento que antecede as apresentações do Festival Folclórico dos Bois Bumbás. A informação foi publicada no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas. O show da cantora Anitta, ossado em 500 mil reais, foi mantido. No entanto, uma nova atração foi contratada, o DJ Vintage. Hoje, esse aditivo custou aos cofres públicos de Parintins outros 300 mil reais. A notícia não agradou a população da cidade. Desnecessário porque ele não faz nada na rua, está tudo desburacado, não tem esgoto, não tem escoação de nada. Ele viajou a rua, vai pagar Anitta para vir para cá. Um absurdo desse. Não, não está errado isso. O gasto de 800 mil reais foi criticado até pelos visitantes. As escolas aí, tudo abandonada, o hospital, e aí gasta 800 mil reais num show desse. Um absurdo isso. O cachê de Anitta já havia sido contestado pelo Ministério Público do Amazonas. O prefeito de Parintins nega a existência de vícios e disse que parte desse recurso será pago com parcerias. O contrato não existe atravessador, não existe empresa que vende tipo de show, não. É direto com os artistas. Ou é direto com a Anitta e outro direto com o Vintage. O show da Anitta acontece nesta quinta-feira em Parintins. O festival folclórico de Parintins vai muito além da festa. Significa também aquecimento da economia lá no município. Os setores do comércio e também de serviços comemoram um aumento significativo nas vendas. A cidade, antes pacata e tranquila, se transforma em um shopping a céu aberto. A semana de festival serve de oportunidade. Antônio trabalha com arte indígena. Nessa época do ano, o artesão alcança um faturamento bem acima do que ele está acostumado. Dá de pagar as contas e fazer as coisas com esse... É o extra que todo mundo precisa. Exatamente, é o extra de todo mundo. E é assim com todos os comerciantes. Nessa fábrica de roupas, a produção de vestuário praticamente triplica. Camisas de garantido e caprichoso estão entre os principais produtos. Fora as encomendas, tudo vem parar aqui, no salão da loja. Eu estou aqui com a dona Leny e ela diz pra mim que quando é a época do festival, isso aqui desaparece, tem que estar repondo camisas direto. Exatamente. Um bom parintinense recebe o visitante, tem que estar sempre preparado. Com a camisa do azul, com a camisa do vermelho, não pode parar. Nessa outra lojinha, a dona Sandra sentiu um aumento de 30% nas vendas. Ver todo mundo se organizando, brincando alegremente, né? E comprando. E comprando, principalmente. Outro setor que faz crescer a economia de parintins é o de serviços. O ir e vir na Ilha da Magia é feito nesses veículos engraçados. Uma espécie de triciclo adaptado para o transporte de passageiros. Nessa época do ano, os enfeites coloridos deixam tudo ainda mais bonito. Mais diferente do que o veículo, só mesmo o nome da profissão desse carinha aí que vem pedalando. Tricicleiro. Tricicleiro. Essa é a profissão? Essa é a profissão da gente. Ofício que exige bastante do profissional dos pedais? Essa é uma das formas mais tradicionais de se locomover aqui dentro das cidades de parintins. Um carro, triciclo, todo decorado, acompanhado aqui por um piloto. Esse senhor aqui já trabalha nessa profissão há mais de 20 anos. A gente vai conversar com ele agora. Seu João, por exemplo, é um dos pioneiros da profissão. Nenhuma cidade tem um turismo bacana assim para andar de triciclo, nem aqui. O pessoal gosta de vir para cá para andar de triciclo. Originalidade que faz a diferença no dia a dia da cidade e que virou marca registrada na terra dos Gumbás. Muito legal o triciclo, né? Olha só, ontem a gente mostrou a passagem de som do Boi Garantido e hoje é a vez do caprichoso ensaiar lá no Bombódromo de Parintins, para onde a gente vai ao vivo falar com o Alex Costa. Está chegando o dia, hein, Alex? Boa noite para você. Boa noite, Mariana. Boa noite a você, ligado aqui no nosso jet. Olha, se está legal na cidade e não para lá, imagine aqui dentro do Bombódromo. Aqui a situação é completamente idêntica. Ninguém para. Todo mundo de um lado para o outro. Nesse momento, o caprichoso faz a marcação de passo, encena algumas coreografias para daqui a pouquinho, quando começar o ensaio técnico, de fato, por volta das oito horas da noite, eles mostrarem o talento que eles têm. Eles estão agora fazendo a passagem do som, vocês estão vendo avançarinos no céu. Agora há pouco estamos vendo aqui uma grande movimentação de artistas. A gente perdeu aqui o sinal com o Alex. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha agora no SBT Brasil. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo às 18h15. Eu te espero. Até lá.